Meus amores, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Receitas e Sabores. E no nosso vídeo de hoje, como prometido, no vídeo de comprinha eu falei para vocês que eu ia vir fazer um bolo delicioso que tem no canal, com uma versão diferente na nossa forma bailarista. Não é mesmo? Essa aqui ó. Lembra que eu mostrei para vocês? Porque eu queria aquela outra bauladinha e não achei. Mas daí, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Veja só para isso, gente. Veja só. Então, eu vou estar fazendo nessa aqui. Eu achei a bendita, mas olha só como que ela é linda. Achei a forma, gente. Eu vou estar fazendo nessa forma aqui, tá? Eu falei para vocês que eu ia fazer nessa, né? Mas esse bolo que eu tanto quero fazer, eu vou fazer nessa daqui. Essa é a bailarinha em piscininha trabalhada, decorada, né? Que eles falam. Veja só dentro dela como que é. Então, eu não achei ela aqui na minha cidade não, tá? Eu tive que comprar pelo site. Então, eu vou fazer o bolo na versão diferente, que é o bolo de laranja com casca. Fica aí até o final do vídeo para você ver. Eu vou fazer nessa. E eu vou estar fazendo nessa aqui um outro bolo para vocês. Maravilhoso! Vocês vão amar o bolo também, tá? Que é um bolo muito gostoso. Tem também aí no canal. E a gente vai fazer um pouco diferente, né? Então, esse bolo de laranja é de roer o dedinho do pé. Já vamos sem enrolação fazer logo essa receita aí, que vocês vão gostar. Então, pessoal, espia só para você ver aqui como que é fácil, ó. Aqui nós temos duas laranjas picadas com casca, sem a semente, desse jeito aqui em cubos, tá? Uma xícara de açúcar de 240 gramas. Dois ovos. Duas xícaras de farinha de trigo peneirada, 240 gramas. 120 ml de óleo. Vou usar também uma colher de fermento em pó. Eu vou estar usando essa daqui. E para começar, vamos quebrar os ovos aqui no liquidificador. O açúcar, o óleo e acrescente a laranja. Se o seu liquidificador for de baixa potência, você vai colocando a laranja aos poucos, tá bom? Então, eu vou triturar aqui por aproximadamente 3 minutos e já volto com vocês. Nossa misturinha já ficou pronta. Olha aqui, pessoal, como que fica, ó. Olha a casca da laranja. Esse bolo, gente, fica muito bom. Pode fazer. Não precisa ficar com medo achando que vai ficar amargo, porque não vai ficar. Eu vou acrescentar agora a farinha de trigo. Se você estiver gostando dessa receita, já convido você a se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like para nos ajudar, para divulgar a receita. Comenta e compartilhe com a sua família. Uma tampinha de fermento. A minha forma está untada só com margarina. Se você quiser passar farinha de trigo, fica à vontade, tá? Eu não vou passar. Vou deixar ali por 35 minutos e já volto para mostrar para vocês. Está morninho ainda, tá vendo? Mas eu vou despejar para vocês verem, tá? Vamos colocar aqui nesse prato. Como ele já está morninho todo... Como ele já está morninho todo soltinho, você já pode despejar. Olha só, gente. Como que ficou nosso bolinho. Espia só para o nosso bolinho, gente. Veja só. Agora, o que você faz aqui? Você pega assim, ó, o açúcar de confeiteiro. E dá uma leve polvilhada por cima. Bem assim. Aí você pega uma rodinha de laranja e coloca. Bem assim. Agora, eu vou fazer uma outra versão aqui para vocês verem. Eu tenho aqui o mesmo bolo com o formato de coração. Que você pode fazer para servir no café da manhã, no dia dos namorados, dia dos amores, né? Eu vou fazer uma geleia de laranja para colocar bem aqui no meio, tá? E vocês vão ver como que é fácil. Para a geleia, você vai precisar espremer aqui. Como o nosso bolo é pequeno, você pode colocar uma laranja só. Quando o bolo é grande, você coloca duas, tá? Eu vou colocar aqui uma colher rasa de maisena e duas colheres de açúcar. Eu vou levar essa misturinha aqui no fogo até engrossar e cozinhar a maisena. Vai uns dois minutinhos só. É muito rápido, tá? É só para fazer aquele mingauzinho, aquela geleia. Olha só, pessoal, ó. Já cozinhou a nossa geleia. Agora, vamos colocar aqui em cima. Então, foi assim que ficou a nossa segunda opção. Ó. Com essa geleia. A hora que essa geleia esfriar. Gente, mas fica tão bonito o corte. Eu espero que vocês façam. Café da manhã romântico aí, para o seu amor. Essa é a nossa primeira opção. E esse é o nosso segundo bolinho. Lindezas do ser da terra. Então, como vocês já viram aqui o resultado do nosso dois bolos. Espia só como que ele fica, gente. Olha. Esse aqui ficou bem mais douradinho. E esse nosso coração aqui, ficou um pouco mais clarinho. Ó. Está vendo só? Com a geleia. Gente, fica muito gostoso esse bolo aqui. Muito, muito top. Vocês estão servidos? Então, gente. Eu vou cortar um pedacinho desse aqui, para nós ver. E depois nós cortamos um pedacinho do outro, né? Vamos cortar aqui, para vocês verem como que ele ficou. Olha. Espia só para isso, gente. Dá para você tirar já, ó. Está vendo? Com aquele formatozinho dele. Já dá para você servir os pedaços certinho. Gente do céu, vai ficar bom. Entende assim, quando você faz o bolo de laranja, que você sente assim, aquele gostinho da laranja. Esse aqui, você vai sentir um pouquinho mais forte. Pensa num negócio bom. Meu Deus, gente. A vitamina da fruta está toda na casca. E a gente joga tudo fora, né? Hum, hum, hum. 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 Eu vou cortar um pedaço desse que está com a geleia, para vocês verem como que ficou a geleia, tá? Pensa num negócio. Pensa. Não vou tirar muito, porque, gente, a geleia está mole ainda, gente. A geleia ainda está mole, tá? Mas eu vou cortar assim mesmo. Olha só. A hora que essa geleia ficar bem fria, você não faz ideia. Fica parecendo assim, que fica gelatinoso, sabe? Fica muito bom. Hum, 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 hum. Hum. Gente, esse com geleia não tem explicação, tá? Ó. Esse fica... Parece que melhor ainda. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum. Olha a altura que ficou a geleia. Pessoal, você precisa fazer esse bolo na sua casa, pela misericórdia. Faz esse bolo. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se você gostou, deixa o seu like pra nos ajudar, compartilha, comenta. Faça um tour pelo canal. Veja todas as receitinhas que tem por aí. Vê qual que agrada o seu paladar. Um grande beijo a todos vocês. E até a próxima receita, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Beijos. 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 Beijos.